Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos à Web TV Campo Grande RJ. Em 2007, um importante grupo formado por escritores e poetas no Rio de Janeiro se reuniu em forma de cooperativa para participar da 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. Estamos aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, para conhecer um pouco desse grupo e saber como foi sua participação na Bienal. Existia o Circuito Literário Conversa a Conversa, que é um grupo de poetas aqui da região. A partir disso aí, se todos eram poetas, acontece que existia aquela agonia de escrever, de ser publicado o livro. Nem todos podiam publicar um livro, ninguém aceita, nenhuma editora aceita publicar o livro de gente desconhecida. É muito difícil. Aí criamos o Consórcio Literário Versa e Prosa. A partir do Consórcio Literário Versa e Prosa, aí surgiu aquela outra agoniazinha. Visitando a Bienal, participando das Bienais, por que nós não podemos mostrar tudo aquilo que já fizemos para o mundo, que era a Bienal Internacional do Livro? E aí surgiu a ideia de também, assim como o Consórcio, de forma cooperativada, nós montarmos um estande próprio. Nessa época eu tinha uma livraria, usei o CNPJ da minha livraria, não usei nada, nenhum dos livros da livraria, nenhum material da livraria, não. Foi todo o nosso material, a publicação dos nossos livros, que foram colocados, só o CNPJ é que era da minha empresa. E aí nasceu a Janela Literária, e por votação também o nome, sempre nosso, tudo assim muito cooperativado, democrático, e todo mundo participando. Por ela vão sonhos, as fantasias e o sentimento dos autores em forma de livro. Esse fantástico instrumento de propagação... O que eu acredito é nisso. A gente junta, trabalhando por um ideal e fazendo, e construindo. E aí nós fizemos o... Neide era a minha companheira... Ah, foi lá no Consórcio, né? Que Neide, a conta era com Neide no Consórcio. E com Aline era a conta conjunta para a Janela Literária. Então, para tudo ficar muito claro quanto a dinheiro, porque isso é uma coisa muito importante, né? Então o dinheiro também veio da coletividade. Veio da coletividade, era um específico para a participação na Janela Literária. Foram dois anos, se não me engano eram 30 reais que nós depositávamos por mês, mais alguns almoços, algumas coisas que fazíamos na minha casa. Eu morava na Caixa Morra, e na minha casa tinha um palco, e nós fazíamos os saraus, nós fazíamos almoços, nós fazíamos alguns amigos, se apresentavam lá, a Weber Werneck, todo mundo, todo mundo já cantou, tocou lá no meu palquinho. E nós fazíamos assim um movimento muito legal, onde angariávamos também dinheiro para aumentar o volume que precisávamos para poder arcar com essa despesa, que é grande, do aluguel de um estande. E não foi um estande qualquer, foi um estande de 20 metros quadrados, no salão azul, ao lado de grandes empresas, de grandes editoras, de grandes livrarias, e com tudo que nós tínhamos direito. Foi muito bonito. Escritores ousados, né? Escritores ousados, a primeira vez que estava acontecendo um estande de autores independentes. Foi a primeira vez. E nós reuníamos, e como eu pertencia também à PERG, Associação Profissional de Poetas do Rio de Janeiro, Sérgio Jerônimo, que era o presidente, conversando e tudo, e ele perguntou, Soninha, eu posso copiar de vocês o projeto? Eu digo, pode. Aí ele fez também um estande da PERG. E como nós somos todos amigos, muita parceria, né? Ele, então, íamos juntos às reuniões, escolhemos juntos os estandes, então, deles era em frente ao nosso, então, dividimos também questão de segurança, que a gente tinha, que era uma despesa grande, então, algumas coisas de material para a ornamentação do estande, nós partilhamos também. Eu acho que a partilha tem que ser... Só fortalece. Só fortalece, só fortalece, né? Fortalece. Nós temos aqui, ó, um folha, eu acho que nós podemos ver isso aqui, ó. Um resumo do que a Sônia falou, aqui no folder lá de 2007, olha. Quem somos nós? O estande Janela Literária é o resultado do esforço de 30 escritores em realizar o sonho de participar da Bienal Internacional do Livro como gente grande, um estande próprio. Colocando na poupança a pequena mensalidade e contando com importantes parceiros, o sonho se torna feliz realidade. Três lançamentos de livros e dois taraus de poesia por dia. São mais de 50 títulos, grande parte publicados de forma independente, em busca de visibilidade e de reconhecimento público. Nossos escritores, a maioria poetas, oferecem nesses 11 dias da 13ª Bienal Internacional do Livro, poemas, romances, literatura infantil em prosa e verso, conteúdo para teatro, nas escolas, música e orientações para superar problemas de relacionamento no trabalho. O grande público, instituições e editoras estão diante de um modo novo de lutar pelo sonho de contribuir para o fortalecimento do hábito da leitura em nossos dias. Está aqui no folder, né? É particularmente. É particularmente, né? Tudo que ela falou, só complementei aqui que foi ela que escreveu. É verdade. Eu sei da fala, foi à frente porque tinha uma mulher dela. Eu aprecio muito a Sônia, eu acho que outra mulher igual a ela, eu não conheci. Ela tem uma garra sem medida. Ela consegue tudo o que ela quer. E ela lidera grupo, pessoas. E tem uma coisa, ela não pensa nela. Ela pensa nas pessoas e no grupo. Tanto que uma vez, eu dei uma ideia a ela de alguma coisa. Eu digo, eu estou dando para você. Fiquei calada. Depois, quando fui ver numa reunião, essa ideia estava com todo mundo. E foi por isso que vencemos. Ficamos na altura que ficamos com o grupo, né? Apreciei muito em você. Você é uma grande mulher. Falei assim para mim. Vocês conseguiram montar o dinheiro, foram participar da 13ª Bienal. O trabalho de vocês. Não era levando o livro de outra pessoa. Não era montando um estande, por exemplo, se fosse da sua livraria. Era autoral. É outro valor. É outra história. Da mesma maneira que vocês conseguiram. Essa conquista aqui é muito importante. Como foi assim? Vocês estavam no estande, vocês tinham contato direto com as pessoas que iam lá. E não eram representantes de editora. Eram os autores. Sobre isso, eu acho que foi um grande aprendizado para todos nós ter esse contato direto com o público dentro de um evento gigantesco como a Bienal. E quando eu digo aprendizado, literalmente, ali dentro do estande, nós desenvolvemos uma forma de ter contato com as pessoas e mostrar o trabalho para vender, para a gente ser conhecido, para a gente, literalmente, mostrar a que veio. Por que nós estávamos ali. E fizemos trabalho de camelô. Não é, Sônia? Rita? Nós íamos para a porta do estande e chamávamos as pessoas para entrar, para conhecer. Mostrávamos, declamávamos ali. Recitávamos a poesia no momento dos saraus. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de formiguinha para essa construção de visibilidade, de notoriedade do trabalho que a gente tinha preparado com tanto carinho, com tanto cuidado. Foi, assim, um grande aprendizado, no meu entender, acredito que nos demais também, porque era uma forma nova de apresentar aquilo que nós construímos. Completando o que a Inéia falou, sobre a Sônia, né? Todos nós temos várias ideias, mas o que é uma ideia se não tem quem fique à frente dessa ideia? É o que aconteceu com a Sônia. Não só com a janela literária, porque a janela literária, ela é uma corrente, é um elo muito bem preso no consórcio, também criado por ela, que foi algo difícil até para montar, cada qual publicando seu próprio livro de forma independente no consórcio, que era um elo preso ao circuito literário. Então, foram, assim, ideias, sonhos que, no caso do consórcio e da janela, que a Sônia teve, e que, se não fosse por ela, porque é sempre assim, se não for uma pessoa, e a gente passou por muita coisa, né? Não foi tudo coisa muito maravilhosa, não. Ao final de tudo, nós tivemos algumas dificuldades para resolver alguns assuntos, eu me lembro muito bem. Mas, falando dessa experiência, vou falar agora até por mim, foi a primeira vez que eu estive no estante na Bienal. Já tinha estado antes, em 2005, junto com o circuito, pelo sindicato. E aí, como a Américo falou, a gente começa a pegar a manha. E, a partir de 2009, por causa da janela literária, que aí teve a oficina, os editores com o Sérgio Jerônimo, eu pude participar de todas as últimas, a de 2009, 11, 13, 15, e a última, 17. Eu não parei de participar da Bienal e tenho vendido bem. Você questionou, né? Como é que é essa coisa do público, lidar com o público. E a experiência que eu tenho são coisas, assim, impressionantes. Eu tenho o costume de ir trabalhar na Bienal, ficar na Bienal mesmo, uns 10 dias, manhã, tarde e noite, ficar em pé 12 horas, né? Lá, vendendo meus livros. E tem casos, assim, surpreendentes. Que, nessa última Bienal, uma menina passou pelo stand e viu a florzinha, né? Que eu tenho um banco da Leocádia. E ela falou assim, é uma Leocádia. Aí eu vi aquela menina um pouco grande, né? Para a leitura do livrinho A Leocádia. E questionei, né? É, de onde você conhece minha personagem? E, olha, quando eu era muito pequena, eu passei aqui na Bienal e comprei o seu livro. Então, a gente acompanha, inclusive, os leitores. E tem um casal, né? Que ele foi... Esse casal foi em 2007, na Janela Literária. E depois, toda a Bienal, ele voltou, esse casal voltou para ir me prestigiar, prestigiar os autores que estavam também na Janela e na Oficina Editores. Então, para mim, a Janela Literária, ela foi, assim, um abrir, não só de janelas, mas um abrir de portas para promover os meus livros. Então, assim, a Bienal hoje faz parte do meu trabalho, né? No sentido de escritor. Eu sei que, de dois em dois anos, eu tenho que tirar aquele momento para ir para a Bienal. E isso eu devo muito à Janela Literária e depois à Oficina Editores. de uma pena que agora não está indo mais, em 2017, com a autografia. Então, para mostrar que foi uma semente plantada e que hoje eu colho, né? É uma colheita, para mim, muito farta. Nós, naquela época, muita... Tivemos realmente visibilidade, que era uma coisa que eu dizia para todo mundo. Nós não vamos lucrar. Nós não vamos ganhar dinheiro participando da Bienal. Nós vamos ter visibilidade. Nós vamos mostrar o nosso trabalho. E é isso... Um objetivo bem específico, né? Sim, sim. É isso que eu falava muito. Porque era isso que eu enxergava, né? Nós vamos ter visibilidade. Então, nós fizemos... Tivemos entrevista na TV Cultura. Tivemos entrevista em alguns jornais, rádio, muitas ao vivo. e foi uma coisa muito grande. O seu Chiquinho, que escreve muito sobre... Principalmente a Barra de Guaratiba, ele não pôde vir hoje. Mas ele disse, Sônia, pode dizer lá, meu livro foi parar nos Estados Unidos, sobre Guaratiba. Entendeu? Então, são coisas... Não, alguém levou... Alguém levou lá para a Bienal e depois ele soube que o livro dele foi parar nos Estados Unidos. Então, tudo saído dali do Janelo Literário. Então, é uma coisa assim, muito legal, né? Outras pessoas que tiveram... Nossas contações de histórias que a Rita fez, nossa, foi... E Denise também, foi o nosso... As escolas se programavam para ir ao nosso estande. Tínhamos que fazer... Tinha a programação da Bienal? Na Bienal, sim. A gente colocava essa programação na... 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 Na programação oficial da Bienal e aí tinha um jornalzinho, tinha uma divulgação da própria Bienal e nós estávamos inscritos nisso e as escolas se inscreviam para participar do nosso estádio. Então, foi muito... Uma coisa muito boa, muito boa mesmo. A gente pode acrescentar que mesmo tendo o propósito primeiro da visibilidade de mostrar o nosso trabalho, nós obtivemos um resultado positivo quanto à venda de livros. Está certo? Nós não voltamos com os nossos livros para casa. Nós vendemos. Todos os integrantes que participaram da Janela Literária, do estande Janela Literária, venderam livros. Isso foi importante. Não era o nosso... Nosso ponto primordial, mas nós conseguimos. nós fomos lá literalmente dar nossa cara a tapa a esse desafio, a essa situação inusitada pela qual ainda não tínhamos passado e conseguimos ter um resultado positivo em termos de venda de livros. Não só mostramos, vendemos também. Normalmente, o artista vai se ver, vai ver o outro. Se tem música, aí os músicos vão, se são poetas, os poetas vão. No caso da Janela Literária, na Bienal, nós vendemos os livros não para o nosso amigo, também para o nosso amigo, mas nós vendemos principalmente para um público que não nos conhecia. Então, isso é muito importante. Mas e a questão de você conseguir convencer? Não é o convencimento, é a sedução, mas com o enfoque da venda. A sedução, eu acho que aconteceu com a programação, porque nós tínhamos três lançamentos de livro por dia e dois saraus. Então, a visibilidade do autor e aquilo que ele queria dizer, se mostrar, estava acontecendo. Ou na forma falada, que era nos saraus, ou então, na hora do lançamento do livro. Porque, por exemplo, nós temos a Neidjan Bach. Lançamento do livro Marinheiro Maranho, de Neidjan Bach. vários de nós falamos poesia dela, no horário dela, era o horário dela. Então, nós estávamos, ela estava se mostrando e nós estávamos apresentando também a Neid. Sim. Naquele momento. Então, naturalmente, a venda foi acontecendo todos, vendendo todos. Entendeu? Todo mundo vendia tanto imagem quanto o produto da obra. A obra, provavelmente dita, o produto do seu trabalho. o movimento Janela Literária, posterior ao consórcio, tudo é coletivo. Tudo é coletivo. Foi coletivo. Tudo é coletivo. Deve ter sido um facilitador, né? Sim, sim. A Inéia vendia o livro da Ivânia. Entendeu? Aquele que estava lançando, estava lá autografando. E os outros estavam trabalhando em prol daquele. Eles estavam em foco. Então, todos tiveram o seu momento de glória, tudo por sorteio, tudo por... Ou de acordo com o horário de trabalho, né? Porque existiam pessoas que trabalhavam fora. Então, tudo de acordo. Mas a programação, eu acho que foi muito cuidada nisso aí. Para que todos tivessem igual oportunidade. e mesmo aqueles que não puderam ir à Bienal estavam sendo mostrados através da televisão, através daquela vinheta que ele fez, onde todo mundo tinha um pouquinho da sua história e mostrando o seu livro. Então, todos tiveram a mesma oportunidade. Eu quero falar na hora desse sentimento que a gente só escrevia ali quietinha, fazendo parte de um grupo, uma coisa que foi dando muita força. E na hora na Bienal, nós aprendemos na marra, assim, no ato, a marketing para vender nosso peixe. Entendeu? Foi muito interessante. Foi, sabe, desinibidor, foi assim, muito interessante para nós também essa experiência. Vocês se descobrindo, A gente se descobrindo, tendo que vender o peixe, tendo que a gente, eles, esses aí são os mestres do marketing, aí eu olhava assim, olha o que que eles estão fazendo. Ficavam lendo, lendo, recitando seus versos, mesmo que não estivesse no seu horário, mas ali no corredor, recitando os versos ali e as pessoas, olha, onde é, onde é, olha lá, nossa, não assistente. Ela estava buscando as pessoas no caminho, né? Foi muito enriquecedora essa experiência. Deve ter sido muito importante para as pessoas, né? Eles foram resgatados já, sendo seduzidos pela melodia da poesia. olha lá, deve ter sido realmente uma experiência, né? A gente está aqui agora e, na verdade, aconteceu há 11 anos, né? 11 anos. E eu estou ouvindo vocês como se fosse agora, vocês estão voltando para o stand e revivendo tudo isso. Muito, muito bacana. A realização desse projeto foi assim, a culminância de um sonho em conjunto. Não foi o sonho de um. A Sônia foi o nosso pilar, foi o nosso alicerce, né? Mas todos compraram essa ideia, todos os autores, todos os artistas compraram essa ideia e todo mundo batalhou pela realização daquele sonho. Então, um ajudava o outro, nada mais justo que isso acontecesse. Então, no momento de apresentar um livro, não era só o meu que era apresentado, no meu momento a gente apresentava dos demais que estavam participando. Levávamos até o público que passava ali pelos corredores, as obras, de acordo com o interesse da pessoa. Você gosta de poesia? Você quer levar um livro para sua filha? Você quer dar de presente? Então, a gente tentava encontrar um perfil e mostrar o livro de acordo com o que a pessoa procurava. Verdade. Nós conseguimos... Já se terminaram a faculdade nos 11 dias de final. Como foi dito aí, nós aprendemos ali na hora. Não tínhamos essa experiência, esse know-how, mas aprendemos e deu certo. E tinha uma maneira melhor de aprender na hora que precisava, tudo encaixando. E essa abordagem é tão eficaz que eu uso até hoje. Até hoje. Valeu, Eu abordo, né? Tanto as crianças quanto os adultos, se for o caso do livro para adulto, até hoje eu faço essa abordagem. É muito legal. Lógico que tudo nasce da união, do companheirismo, né? Que começa no circuito, né? Que se desenvolve no dia a dia, da feitura do livro, o que nós estávamos que nós estamos acostumados a fazer junto, né? A corrigir junto, a fazer revisão do livro junto, a comer junto, a trabalhar junto. Então, naturalmente, fazer a Bienal junto também foi uma consequência. Então, foi tudo muito mais tranquilo nesse sentido, porque a cooperação já estava desenvolvida. Poucas pessoas entraram na janela literária que não eram do consórcio. Já faziam parte do processo. Já faziam parte. Já faziam parte. Mas era... Mas estava tudo internalizado, né? Já, já, já havia. coletividade. Aquela união, aquela coisa que... Amizade. Até mesmo entender a limitação do outro. Nós já tínhamos isso desenvolvido. Nós já sabíamos como é que cada um era, como é que... Entendeu? Então, isso já facilitou bastante. Eu queria acrescentar aí ao elogio da Sônia que não é só a liderança. É o poder de organização que ela tem. Tanto de organizar as ideias e, como se diz, realizar. Você realizava todo o projeto de uma maneira tão, tão assim, perfeita que eu ficava pensando. Acho que ela fez curso para isso. Será que ela fez algum curso de marketing, de... Sei lá, esses cursos que tem aí para... Como se diz? Para promover a contabilidade, coisas assim. Uma coisa assim. Essa organização dela eu acho que é uma coisa nata. Ela nasceu para isso. E se não fosse isso, inclusive, a sedimentação da amizade do grupo veio oriunda disso aí. Porque ela tinha um poder, assim, especial de falar com todas as pessoas. Não é? Você entra num grupo, às vezes, tem uma pessoa que fala grosseiro com você, com a outra já é mais agradável, mas ela não. Ela sabia como falar com todas as pessoas de maneira igual. Isso é uma coisa muito importante em comunidade e muito difícil. Aves, Sônia. Só acrescentar aqui. E por isso tudo, esse grupo teve seus... No decorrer do tempo, andou se esvaziando um pouquinho, mas se mantém até hoje. Estamos agora retornando. Estamos retornando, encontrando de novo e com justamente essa força, essa chama que veio desde lá. É vendo... Estou querendo comentar porque para chegar aqui a gente ficou vendo as fotos, né? Revendo... Todo o caminhar, né? Toda essa estrada. Revendo certas cenas. Principalmente, o que deu bastante emoção foi vendo os companheiros, os parceiros lendo meus poemas. Cada um... É, nós temos fotos e um lendo o poema do outro. Não só na Bienal, né? Como também nas... Nas reuniões e nos lançamentos de cada livro. Muito importante. Muito bom esse sentimento. Mesmo que fosse individual, a criação individual, mas assim, a apresentação do filho era coletiva, era abraçada por todo mundo. Muito bom. Deve ser um facilitador, né? Você estar junto com alguém num produto seu, né? A vitória nossa era de todos. Era uma taça com todo mundo segurando. Era uma coisa só, como eu nunca vi. Esse grupo agora já renasceu, né? Eu vi alegria quando um olhinho olhava pro outro brilhando, porque viu o fulano. Eu sempre... A Sônia estava falando e a Rita que a gente um vendia o livro do outro, né? Até agora. Os livrinhos dela, como é o nome daquela história? A boneca Abayomi. Abayomi? Eu já comprei uns três ou quatro e eu quero que você me arranje mais três. Porque as crianças da minha... Eu ganhei uma bisneta agora que está morando em Mato Grosso e esse livro já é pra ela. A todos eles. Até hoje. Eu fiquei viciada nesse livro dos outros. Ótimo! Ela gostou de falar, agora que bom. Essa união já... Essa união... Eu agora estou pensando como é que essa união isso não morre. Ainda bem, né? Fortalece cada uma de vocês e a questão da leitura, da divulgação que você... Olha, você está comprando pra bisneta e a divulgação da literatura continua. E tem outra coisa. Eu senti que eu nasci poeta no grupo e na janela literária dentro daquela bienal é que eu me sinto poeta. Eu nasci ali. Que coisa linda. Uma bela hora de se descobrir. Isso! Foi ótimo. Só mais uma informação. é que alguns livros de alguns parceiros ficam nas estantes da sala de leitura onde eu trabalho. E eles são muito lidos. Estão bem visitados. as crianças pegam o emprestado e eu estava vendo o livrinho que apareceu no vídeo. O livro da Rita. O livro da Sônia. O livro da Eneia. É... Estou sempre com eles ali. Quando acontece... E eu e mais outros. É. Quando acontece... Tipo, você é professora da sala de leitura. Quando acontece deles pegarem e você fala? Fala. São minhas parceiras. Ah, eu falo? Vocês têm uma história de muito. Ah, é muito gostoso. aduíam o meu livro. De vez em quando eu deixo lá, né? Aí, de vez em quando vem o homem. O Nivani, o seu retrato num livro. Ou então, como é esse o nome todo? Aí eu digo ela. Esse nome está no livro. Aproxima cada vez mais, né? Aproxima as crianças cada vez mais. Um diferencial no trabalho desenvolvido nessa Bienal foi a presença do escritor no estande. Nós não levamos só livros. Nós levamos os livros e os escritores estavam lá para atender o público, para mostrar o seu trabalho para o público. E essa presença foi o grande barato, né? Crianças e jovens que não costumavam ter o contato nem com livros, nem com autores. Ali tiveram oportunidade de conhecer livros de escritores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, pessoas de carne e osso, de verdade, não só pessoas assim de projeção nacional, mundial, enfim, mas pessoas do cotidiano, da realidade social e ainda ter o livro ali, além de ter o livro, as pessoas estarem ali para tirar foto, para autografar, para mostrar o trabalho, para ler o poema para aquela pessoa. Isso foi o grande diferencial. As pessoas estavam presentes, literalmente, mostrando o trabalho. Aconteceu, chegou a acontecer com algum de vocês assim, por exemplo, você está apresentando o seu material ou o material de um colega, por ser uma situação toda coletiva. E eles queriam saber, mas por que era assim? Por que não foi de outro jeito? Alguma criança, algum adulto, de questionar o caminho da história ou o caminho da poesia, vocês chegavam a responder questões já que era tão próximo de quem produziu? No meu caso, sim. É, como você fez. Teve um caso de uma mãe que entrou com um garotinho e o garotinho queria comprar o livro que é uma homenagem ao Cândido Portinari, infantil, Portina, Poesia Rima. Aí ela viu o da Leocádia, ela falou assim, mas vou levar o da Leocádia, que é da florzinha. Eu vou levar o da Leocádia porque a Leocádia é o nome da diretora do colégio que eu trabalhei que me ajudou muito. Ela levou o da Leocádia para ela e não levou o outro filho dela. E agora, no comentário que a Ivone falou da sala de leitura, eu acho que isso é interessante a gente contar. Eu trabalho no ministro Marcos Freire, então lá é a sala Cecília Meirelles. Aí um dia eu entrei na sala de leitura e vi assim com as caixinhas todas arrumadas, encapadinhas com amarelo, escrito Olavo Bilac, Cecília Meirelles, aí eu entrei, trabalho lá, sou professora de lá, aí eu entrei, olhei assim, ai caramba, será que um dia vai ter aqui uma caixa escrito Rita Gemino? Aí a minha amiga da sala de leitura, olha para trás, Rita, quando eu olhei para trás na outra estante estava lá uma caixa amarela, Rita Gemino, com todos os meus livros lá dentro. Então assim, são frutos que vem, todo esse trabalho do circuito, do consórcio, da janela e de outros. e também no ano retrasado, fui agraciada com uma biblioteca do colégio estadual na Nova Sepitiba que recebeu meu nome, a biblioteca tem meu nome, a biblioteca, professora e escritora Rita Gemino. Aí eu lembro que uma aluna, uma aluna da faculdade falou assim, que bacana professora, eu tinha que botar o nome da senhora numa escola, e eu falei, não, 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 porque nome de professor na escola, só professor que morre. Está muito bom. Está muito bom, assim, uma biblioteca no colégio estadual com meu nome já é muito, muito bom. Isso tudo, são frutos, né? E tem muitas histórias que, assim, vocês não tem noção do que acontece, pessoa com deficiência que lê o livro, é, passado, é, rapidamente, vou falar esse caso, eu achei assim, foi o que mais me emocionou. Entrou um casal e o, ele tinha ficado cego já tinha enxergado tudo e tinha ficado cego por causa de uma doença. Aí eu estava falando de um livro meu, a esposa pegou na mão dele e ela escrevia, espera, deixa eu te sentindo, escrevia assim, fazia o desenho da letra na mão do marido, aí ela, ela, escreveu, aí fazendo assim, aí foi, é, não, ele não tinha só a visão, ele, era, eu não entendi bem, eu sei que ela, ela se comunicou com ele, escrevendo, assim, na mão, com o dedo, desenhando as letras na mão dele e ele, é, talvez ele fosse surdo, certo, é, aí ele entendeu o que eu tinha escrito, tem cada situação muito, é, não, a deficiência não impede o acesso ao livro, é, muita coisa que a gente, se, é, a gente encontra ali na Bienal que são coisas impressionantes, é, mas, a Mery, para falar um pouquinho também disso, não ia? Não, eu só ia comentar que as crianças das escolas, quando iam lá visitar, né, dependendo do momento, a gente ficava assim, sem saber exatamente como lidar com aquela situação, mas uma situação me chamou bastante atenção, o escritor Júlio Barroso, se não me engano, né, estava lançando o seu livro e tal, e de repente a gente viu o estande tomado por crianças, e agora, fazer o que? Ali, não sei de quem foi a ideia de começar a fazer desenhos com as crianças pertinentes ao livro do Júlio, falava de coisas do céu, estrela, sol, tal, pronto, as crianças começaram a fazer desenhos ali, surgiram papéis, surgiram lápis e tal, no final das contas, tivemos ali um, um, uma atividade que, para quem viu de longe, achou que estava tudo programado, e não foi, foi ali, foi na hora, para dar conta de atender aquelas crianças que ali estavam, para conhecer o livro do Júlio que estava sendo lançado. Nessa hora, não sei se a senhora lembra, aconteceu algo interessante, nós tínhamos ali um baú que eu levei de vinho com dois bocões, que são os bonecos grandores que a gente enfia assim a mão para poder contar a história, aí uma criança, tu lembra disso? entrou e pegou o bocão e foi embora com o bocão, aí a gente correndo atrás do bocão, e o pai pegando a criança e correndo na jaquilice para devolver. Esse lance foi muito interessante, porque era assim, tinha que ter, nós respeitávamos o horário daquele que estava lançando, então o Júlio Barroso estava lançando o livro dele, que não era um livro ligado à parte infantil, só que nesse momento, como o Américo falou, as crianças entraram, aí eu tive a ideia, a Sônia distribuiu folha de papel ofício, distribuímos lápis e eles desenharam um planeta, porque tinha alguma coisa no livro do Júlio Branco, e aí resolvemos tudo. É, foi isso. E aí eles foram fazendo, Vita conduziu a coisa... Vita conduziu a atividade, porque é para, como fazer, para que eles desenhassem, para que eles desenhassem alguma coisa do espaço sideral, ela falou um pouquinho de lua, de estrela, foi ambientada, e aí a coisa aconteceu, e foi muito bonito, foi muito bonito mesmo. Que plateia maravilhosa, né? Que plateia maravilhosa. Emocionalmente, vocês foram enriquecidas de várias informações, de várias vivências, que eu acredito que sejam diferenciais do antes e o depois da janela. Em relação à visibilidade, que era, na verdade, desde o começo, o principal foco. Tudo isso, assim, eu estou entendendo, eu estou ouvindo vocês, dá para viver um pouco, um pouquinho junto. Agora, assim, em termos financeiros, do investimento que vocês fizeram ao longo do tempo, mesmo que fosse, a princípio, um objetivo, a gente sempre fala, elenca um, mas tem outros, tantos que a gente quer. Houve a venda de livros. Foi significativo, para ter vontade, pô, ano que vem, vamos voltar e fazer daqui a dois anos. Tinha essa questão? Essa questão do ganho acaba sendo, assim, algo muito subjetivo. Quem vai para lá para ganhar dinheiro pode não ser feliz na sua causa, pode se decepcionar. Nós não fomos para lá para ganhar dinheiro, nós fomos para realizar sonhos ou um sonho comum, como eu disse anteriormente. Se pensarmos dessa maneira, ganhamos, foi totalmente positivo, entendeu? O poeta não escreveu o seu livro para se tornar um milionário, um empresário, não. Ele mostrou o seu trabalho para ter esse reconhecimento, para ter visibilidade, para que as pessoas conheçam sua obra e pensando dessa maneira, então o lucro houve sim. Para ganhar dinheiro, não. Aí a história é outra. E falando assim, se a gente vai com foco, que era o foco da visibilidade, óbvio que tudo na vida depende do financeiro para executar, das parcerias, mas também do financeiro, o que vocês pensam? Não tem uma Sônia, você tem a sua produção, começou agora, já tem há muito tempo, escreve há muito tempo, escreve poesia, mas também escreve crônica. Vocês têm a produção de vocês, mas não tem a pessoa que nesse momento, especificamente desse grupo que a gente está conversando agora, a Sônia, ela trabalharia para ela, divulgaria o trabalho dela, como é que seria cada um de vocês? Onde é que vocês, o que vocês teriam feito para dar conta? Ah, ia vender na feira, o que ia acontecer com a poesia? O que vocês iam, como é que ia ser essa divulgação pessoal? Eu vou responder, porque eu faço, faço desde a janela literária, né? eu tenho o meu site, minha fanpage, não tenho nenhuma colaboração no sentido de financeiro, eu mesmo produzo, eu mesmo pago, pago mesmo vendo, porque eu tive uma, coloquei em algumas lojas e eles estavam cobrando 200% acima do que eu vendia, eles estavam ganhando mais do que eu, então eu retirei tudo, eu me apresento em escolas gratuitamente e ao ir eu vendo os livros, eu tenho mais de 4 mil livros vendidos de um exemplar, né? Da Leucard, mais de 4 mil lançados e vendidos também do Grilo Antenor, então assim, eu vendo bastante, né? O Américo, ele falou, queria que alguém me descobrisse que eu vendesse mais ainda, mas eu tiro o lucro no que eu vendo, eu mesma tenho meus livros em casa, aí eu mesmo levo pra cima e pra baixo, no ônibus, onde tiver que ser e às vezes me surpreendo, levo só 10, aí ó, hoje, aí ó, hoje, não trouxe, já perdi a venda da Bayomir, né? E vendo pra amigos, vendo escola, vendo na rua, eu tenho assim, não vivo de literatura, quem dera, né? Pode ser que um dia, mas todos os livros que eu lancei ao todo são 10 ou 11 ou um pouquinho mais, todos eles me deram retorno, tanto financeiro do que eu gastei e além do que eu gastei, tem um lucro, é isso que eu faço. Me chama em qualquer lugar que eu tô indo, é só me buscar em casa e como diria. Uma coisa que eu acho muito importante, que a Rita falou, mas não explicou, os nossos livros, isso nós, desde o consórcio, nós somos donos do nosso ISBN, entendeu? então, nós estamos inscritos no índice internacional de autores, porque eu sempre achei uma injustiça a editora ser dona da obra. Então, essa foi uma das coisas assim que eu lutei muito e normalmente o pessoal, o domínio sobre o que é seu. E todos aprenderam a fazer o livro, a construir o livro. A gente ficava até duas horas da manhã, três horas da manhã, aprendendo a construir o livro. E tudo no Word mesmo, aprendemos, era como eu tinha descoberto como fazer o livro. Então, todo mundo passou por isso. E assim nós fizemos os nossos livros e todo mundo dono do seu ISBN. Então, é um outro diferencial nosso. somos autores independentes, registrados, cada um com a sua matrícula. Nós não somos, as nossas obras são nossas. Sim. E isso... Então, nós aprendemos a fazer o direito autoral. Sim, o direito autoral também, a ficha catalográfica, tudo o que um autor precisa, tudo o que o livro precisa para poder oficialmente, dentro da legislação, está sendo publicado, nós sabemos fazer. Todos nós aprendemos a fazer. Quem sabe fazer, sabe... Se você for se contratar, você tem autoridade porque você sabe o que é para ser feito, né? Sim. Então, vocês estão resguardados. Todos os... e todo mundo do consórcio tem o seu registro. Muito importante. Esse know-how, se hoje eu vendo, se hoje eu consigo fazer isso tudo, foi da escola e da janela literária. Então, eu também, como ela falou, eu tenho meu ISBN como editora e cada livro meu tem ISBN, tudo o que eu aprendi no janela literária. Por isso que eu falo... Essa coletividade é rica, né? É, consórcio, enche a boca agora para dizer eu mesma faço, mas eu aprendi tudo. Até a capa eu ando fazendo. Vamos ver, cada um, como é que se promoveria, como seria? Olha, para mim, eu não obtive esse sucesso na venda porque eu não sei vender nada. Então, na época, vendi, né? Os movimentos do circuito, mas houve um tempo em que eu me afastei do circuito por outros motivos assim, para a unidade. E então, eu não voltei mais. Eu estou com meus livros para a maior parte, eu coloquei em alguns lugares depois eu não fui buscar, as pessoas não vendiam e eu esqueci. Teve um lugar que fechou e ficou comigo, mas ainda tem uma boa quantidade lá de venda. Mas isso não me aflige, entendo? Não sei, eu acho que aquilo vai ficar e um dia sai, um dia... Acontece, né? Se vocês começarem um... Se vocês começarem agora, assim, houve o reencontro, vocês de vez em quando já se encontram, já sabem que já tem material pronto para poder estar divulgando. Mas é que eu não tenho essa preocupação, engraçado, eu sou, assim, muito desligadona, então, eu já estou montando lá um livro, dois livros da minha mocidade, meus primeiros poemas, assim, eu era adolescente, então, eu nunca quis publicar, e agora eu pensei, bom, o que é que tem, né? Convém, né? Publicar uma coisa, assim, do passado, de uma outra época, uma juventude diferente, talvez até as pessoas gostem, então, eu estou montando lá dois livros, mas ainda não acabei, porque eu interrompo, aí eu mudo de, não se diz, mudo de atividade, vou fazer uma outra coisa e aquilo vai ficando, porque eu mexo com muitas coisas, assim, eu sou meio desligadora. Entendi. Essa experiência, assim, mais comercial, eu não levei à frente, não, só eu fiquei mais concentrada no meu trabalho, no magistério, então, alguns convites de colegas mesmo, e chamavam para ir na escola, essa experiência de ir à escola, de ter visibilidade, assim, só no ambiente mesmo, do magistério, mas é, para mim, muito bom. agora que eu estou, assim, já perto da aposentadoria, pensando em fazer, meu livro, mais, mais ligado a, aos assuntos, assim, mais, mais direcionado para a criança, ou ligado ao assunto mesmo, de ensino. A educação, bacana, já estamos com o projeto, isso é muito bom, né? É muito bom. A parte financeira de eu vender, vender livro, não foi para mim, o tudo, o tudo para mim, foi eu começar a escrever, e juntar um grupo, que começou ali, ao lado da Rita Gemeno, lá na pedra, na beira do mar, às vezes frio, e estava a gente ali, em dezinha à noite, falando poesia, ela falando, eu ouvi, em 1991, às vezes eu pegava alguma coisa dela, para ler, que eu não tinha, depois, através daqueles encontros, de eu ir para lá, para apreciar a poesia dela, eu comecei a escrever. Agora, se eu vendi muito pouco, não, não me... Não era o foco. Não, porque o importante para mim, era eu escrever, o ser poeta, poxa vida, na janela literária, eu olhei assim, pela janela fora, eu era poeta, isso foi muito bom. E até me lembrei, posso falar, cantar uma musiquinha boba? Sim, sim. É igual aquela musiquinha, adorei o pau, eu mesmo fiz a gamela, eu mesmo roubei a almoça, eu mesmo casei com ela. É a história do meu livro, foi tudo meu. O primeiro livro que nós lançamos, o Convívio, foi pela janela, pelo consórcio, e aí, quando, que foi esse daqui. O outro livro que eu levei, para a janela literária, já foi uma publicação minha individual, que foi o Passeio Poético, eu vou dar uma explicação, porque que eu continuo produzindo, e porque eu continuo vendendo, e faço disso uma forma de ganho, né? Os outros, meus outros livros, foram produtos da minha dissertação de mestrado, de uma proposta metodológica, isso é importante falar, que foi desenvolvida numa escola particular, com mais de 500 alunos, e mais de 20 professores. Daí surgiu o primeiro livro meu, que eu não esperava escrever para crianças, porque eu escrevia para adultos, que foi o Passeio Poético. E aí, nessa linha, após 2004, eu já tinha defendido o meu mestrado, a minha dissertação, nessa dissertação, já continham outros, que era o Portina Poesia Rimo, e depois surgiu a Leocade, então, o que aconteceu comigo? Devido às publicações, que eu já tinha do mestrado, eu me posicionei também, no sentido de agora, eu também vou me envolver, com a escrita, e agora eu também, vou me sentir na obrigação, de cuidar da minha parte, como escritora. Fazer um outro, então, de dois em dois anos, eu lanço sempre um livro novo, que vai para a Bienal. Esse ano, eu quero fazer algo diferente, eu quero lançar, no ano que não tem Bienal, que já está pronto, que é a Minha Águas de Fuxico, que já está com o ilustrador Alain Caxias. Então, para mim, se tornou, a partir de 2007, algo que me fez, me olhar, como também, escritora, para ganhar em cima daquilo também, então, por isso, eu venho publicando. Uma pergunta, que eu não sei, se eu cheguei a fazer, existiu, existiu inicialmente, o consórcio, mas do consórcio, quantos foram para a janela, todos os que foram para a janela, eram do consórcio? Você falou que não necessariamente. Não necessariamente. Existiam, acho que uns seis, que não eram do consórcio. Sim. Era poesia, ou era literatura? Alguns eram poesia, outros não, mas eram conhecidos, nossos amigos, nossos, que quiseram participar, mas nem todos eram do consórcio, literário, versiprosa. E do consórcio, quantos foram para a janela? Ah, eu tenho que olhar. Tenho noção? Deve ter aí. Enquanto Rita conta, eu queria dizer uma coisa muito importante. Mesmo dentro do consórcio, às vezes, a gente tem uns extremeliques, assim, com vontade de desistir, de parar, porque está cansado por causa de alguma coisa ou por outra. Um dia, eu fui a um evento no Jardim de Gaia, que é um sítio que tem na estrada da Barra de Guaratiba, que tem uma francesa, Sophie, e ela falou uma coisa que me marcou. Ela disse, em um determinado momento, ela falou o seguinte, eu não consigo mais fazer poesia na minha língua, o meu idioma. Eu só consigo fazer poesia em português, na língua de vocês, porque o sentimento está muito distante do meu povo. Eles estão ficando embrutecidos. e aquilo que ela, aquela, 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 aquela coisa que ela falou, ela falou com um sentimento assim, de tristeza tão grande, que eu pensei, meu Deus do céu, eu não posso parar de fazer o consórcio, porque nós estamos perpetuando a nossa língua. então, é importante, e é isso que de vez em quando me vem e que me faz voltar. Essa palavra da Sophie há muitos anos. A gente tem essa responsabilidade de continuar a colocar os nossos sentimentos na forma da palavra escrita e escrita direito. não essa linguagem econômica da internet, toda comida, toda errada, toda, sabe? Eu, alguns professores talvez vão contestar, mas, porque é uma linguagem falada, é um negócio mais moderno, é uma nova forma de expressão, mas, eu acho que a gente precisa preservar o que é a nossa língua de verdade. Não ficar só na... Todo mundo agora diz que tudo é licença poética. Eu não vejo o erro gramatical como licença poética. Eu não consigo entender isso. Então, eu acho que é escrever, fazer um livro, esse objeto que você pega, lê, sabe? Ele tem uma magia diferente da linguagem do computador, da linguagem do telefone. isso aqui é mágico. E a palavra escrita direito é uma obrigação nossa. Então, eu acho que perpetuar a língua é importante, é fundamental para que a gente historicamente saiba que fez alguma coisa. Eu produzir alguma coisa de bom para a humanidade, para a minha brasilidade continuar a se manter, se perpetuar. Entendeu? Então, eu acho que fazer o livro, escrever poesia, escrever prosa, não importa o que, mas escrever é importante. Não sei se... Foram 33 livros, são 33 participantes na janela. Mas, do consórcio, quantas eram do consórcio? isso aqui é... É 27, né? Se foram... Mais ou menos uns 27, mais ou menos uns 27. Mas é um número grande. Sim, sim, sim. Foi a grande maioria. Foi, foi. Foi. Alguns outros. Teve gente que pediu para entrar uma semana antes da Bienal. Ouviu a conversa ouviu. Foi um menino, o livro de um menino, lá de Niterói, pedindo, pelo amor de Deus, eu vou pagar tudo o que vocês pagaram. em dois anos. Foi, foi. Ele pagou... De onde ele veio? Como ele chegou? Não sei, não sei. Ele chegou, que é aquele... É o... Educar, não sei... Não, é... É o do menino, um livro amarelinho. Eu nem consegui gravar o nome, porque foi assim, de carona mesmo. A Sônia lembrou desse... Se lembrou desse fato do menino que chegou de paraquedas no Janela e ele certamente tinha um apoio. Tinha uma equipe que trabalhou pela publicação do livro dele. E foi um rapaz lá acompanhando, tal, representando a tal empresa, tudo engravatado, terno, tal, tal. E chegou lá e encontrou as pessoas fazendo aquele trabalho artesanal, mostrando. Ele ficou encantado. Sônia deve se lembrar disso. Foi num domingo de manhã o lançamento do livro desse menino. E ele teve o apoio de uma empresa que produziu o livro dele. E chegou um representante lá da empresa de terno, gravata, tal, todo posudo, não sei o quê. Quando ele viu o nosso trabalho artesanal de mostrar, de chamar as pessoas e tal, de chamar, de convidar as pessoas para dentro do estande, ele ficou encantado com aquilo. Ele não tinha aquela experiência que nós passamos a desenvolver dentro do Janela Literária. Então, mais um ponto positivo para o nosso trabalho. Não era a reprodução comercial que vocês estavam chamando? Não, não era. Não era. Não era. Era algo mais instintivo, mais prazeroso, mais gostoso de fazer. Para encerrar, eu gostaria que vocês fizessem algum comentário para cada um de vocês em relação à própria participação da Janela. Vocês já falaram bastante em relação à importância que foi a Janela na vida de vocês, a poesia, a literatura de um modo geral. Mas, assim, para deixar uma marca final desse encontro nosso, uma pala de vocês. Pode ser um poema? Pode ser um poema. Então, pode ser um poema para a gente recordar nos velhos tempos, né? A poesia, a chama viva. Então, a gente, eu não sei, tem o do livro, né? Daquela época e também a reprodução mais recente. mas vamos ver aqui do livro, né? Para recordar. Inclusive, nós, né? Eu tenho até um CDzinho com quatro poemas meus musicados. É que nem um grupo a mim. É um grupinho, assim, uma banda de rock. Olha! Mas, eu vou, deixa eu ver, esse aqui foi musicado. Eu vou recitar. Coração de ouvido, não é? Meu coração é uma concha acústica, só ouve aquilo que bem quer. Não ouve os avisos prudentes de como tratas da questão mulher. Meu coração, pássaro imprudente, voa fagueiro para onde tiver música de tua voz sonante, fazendo graça de um assunto qualquer. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Não bate bem, logo que vê que estás de troça de mim somente. Meu coração, em sua batida rústica, entoa ritmos quase primevos de sentimentos instintivos socialmente não tão corretos. Meu coração é um bandido, brandindo seus badalares ao ser repreendido por cultivar tais amores. Ah, coração, meu motor vivo, é meu grande amigo também. Com tudo isso que eu digo, vivíssima ele me mantém. eu estou muito satisfeita com essa eu revivi tudo. Mas revivi, eu estou vivendo aquele tempo bom que eu lidava com amigos. Só amigos. Ah, essa musiquinha que eu contei agora, que eu disse que era boba, é porque eu quis me dizer para vocês que eu sou a dona dos meus versos e a dona de tudo. Agora eu vou ler para vocês e muito boa noite para vocês. Estou muito feliz mesmo. Eu sou mais velha aqui. E nem eu te amo. Ah, eu também amo todos vocês. Eu vou ler um versinho aqui pequeno. Chuva de verão. Escureceu. Todo firmamento. Muito vento, raio, trovão. Enche tudo, alaga as ruas, mas é chuva de verão. Sai o sol e eu calmamente caminho quase nua molhando a minha sombra na poça d'água da rua. Eu estou fora de forma. Há muito tempo que eu não leio poesias, não digo nada. Bom, vou ler para vocês as intrínsecas feras. Quando eu escrevi esse poema, eu devia ter uns 19 aninhos. Então, eu já gostava de trabalhar com as palavras. as feras, as palavras feras, não entre feras, mas semiferas e mases feras. Ferozes palavras feras em seres feros. Ferozes sorrisos feros em bocas feras. Ferozes gestos feros em semiferas. Ferozes homens feros em mundo fero. Ferocidade fera em feras e semiferas. Em todas as esferas sempre eternas a iniquidade fera. A esfera gera fera fúria contra a sociedade espúria. Ferozes feras unem-se às semiferas em luta pela esfera e empestam a atmosfera. Ferozes tempos de ferozes feras e semiferas. Ah, quando sobrevirá o definitivo choque que transmutará as definitivas feras e semiferas em definitivas esferas nas esferas não espúrias. Ah, subsistirão feras palavras feras entre as esferas em nova atmosfera. United Press entre choque de novas feras na nova atmosfera. Ah, intrínsegas feras. esse poema Neide está aqui você falando você está declamando esse poema aqui no filminho. Bom, palavras que são palavras são sons, fonemas, sinais que quando arrumados de menos ou arrumados de mais formam ideias, conceitos, falam até de sentimentos podem quebrar preconceitos e fazer mudança. Será? Mas a linguagem dos olhos ah, eles não sabem mentir falam com tanta eloquência do que não se quer sentir. Ah, teus olhos meu menino falam mais que mil palavras muito mais que mil sinais vejo neles quando em vez sentimentos tão contidos que vivem meio exprimidos entre o dever e o querer teus olhos quer queira quer não falam do amor que escondes no fundo do coração e os silêncios como falam como dizem o que não ousamos pensar não dizemos da saudade não falamos que sentimos um grande amor e mentimos dizendo que é carinho amizade especial quanto quero estar contigo cala a vontade silencio e a alegria do encontro fica no peito escondida em grande emoção contida mensagem não traduzida nem em palavras olhar só me resta sonhar pra deixar a janela literária sempre aberta vou ler um poema em homenagem ao machado de Assis que também foi poeta os teus versos que eu escrevi chorando os versos que escrevi chorando jazem hoje escondidos nos livros à procura de um eco de saudade a penumbra das palavras assiste a um ruflar de tremas e eu poeta angustiado persisto na minha sina cena os versos que escrevi chorando secam hoje vírgulas incessantes do leitor e eu assuste sobre o vácuo das páginas onde queima o óleo dos poetas aos ardentes olhares de um ponto final e se hoje abrides as folhas de um livro onde jazem os versos que escrevi chorando não fiques com sorriso de esquiva no rosto porque eu poeta incansável assistirei no tempo a todos os olhos oblíquos e dissimulados que não choraram versos mas ouviram lágrimas eu vou relembrar um poema que apresentei lá na na Bienal um dos que eu mais falei mais declamei lá pra mostrar nosso trabalho ao público chama-se Trajetória Oriento palavras perdidamente entre seus guetos e no sentido muito de cada uma me entrego e no calor mais cego de todas juntas me recebo não importa se me iludo o que sinto é o que a vida me representa e se enlouqueço então me desfundo dando tinta a ilusão a ilusão que me inventa e no papel em que deixo passos é onde realmente aconteço catando letras que são meus cacos colando aos tombos um chão de repomínio quero deixar com vocês um agradecimento imenso parece que a gente pode ficar aqui por horas e horas e horas com histórias com poesias e desejar que vocês se reinventem passem por cima das dificuldades que fortalecem a fé e que renasça de novo vai ser um prazer encontrar com vocês muito obrigada obrigado por essa oportunidade obrigado por esse registro parabéns à equipe que está organizando esse trabalho e a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto